Estádio Mané Garrincha, Brasília, homenagem a um dos grandes craques do futebol brasileiro de todos os tempos. Aqui o Brasil vai vencendo por 3 a 0. E tivemos no primeiro tempo um Brasil avançando na marcação, pressionando a saída de bola, tentando criar espaço. Júnior, a mesa tática foi fácil hoje ou deu trabalho, Júnior, para arrumar essa mesa tática? Um abraço para você, Cléber, um abraço para o casal, um abraço a todos. A verdade é o seguinte, eu vou encostar aqui do lado do meu parceirão, né? Estou sozinho não, Cléber, é aqui. Estou com o meu amigo Caio aqui, que a gente vai mostrar na mesa tática. Molezinha hoje, né, Cléber? Na verdade a seleção está pegando para levantar um pouco moral depois daquela derrota contra a Suíça. Caio, diga aí. Para colocar o Brasil em campo, Júnior, ficou muito claro que o Filipão definiu um esquema de jogo. Aquele que deu certo exatamente na Copa das Confederações. Que é essa primeira linha de quatro, com dois volantes, três meias e um jogador de referência. E que na prática, com a bola rolando, muda um pouquinho. Ele faz três zagueiros porque segura o Luiz Gustavo e solta o resto do time. Garantia para não sofrer contra-ataque. E aí os laterais se mandam o tempo todo? É, alternadamente, né? Ele não tem colocado os dois laterais para subirem ao mesmo tempo. E ele faz um revazamento aqui com o Ramírez, né? Um pouquinho aqui mais para frente. Ou o Paulinho um pouquinho aqui, um pouquinho mais atrás aqui. Para que ele tenha sempre um homem encostando nesses três homens aqui. Bernard, Jô e o Neymar. O Jô sai um pouquinho da área às vezes, mas Neymar e Bernard estão sempre abertos. E principalmente fazendo as jogadas de ultrapassagem junto com o Caio e o Bernard aqui desse lado direito. Para mim, o Jô, que é a nossa referência, o nosso homem gol, foi o grande destaque do primeiro tempo. Porque fez dois gols e participou do terceiro. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado direito. Maicon, Ramírez e Bernard foram muito bem também, né? É, lógico que pela primeira partida estão além da expectativa. E também está pegando um adversário que está facilitando o trabalho deles. Mas eu acho que o posicionamento, né? O revezamento que tem... Maicon já cruzou, o Bernard já cruzou, o Ramírez já cruzou. E isso é a demonstração que existe, já o entrosamento mesmo, sendo a primeira partida. Kleber, prepara a garganta que eu acho que você vai gritar muitos gols ainda nesse segundo tempo. Deixa comigo, Caio. Estou preparado. Eu vi que você ficou paradinho, deixou o Júnior se movimentando. É, o Júnior é um volante, ele se movimenta mais. O Caio é um jogador, é um centroavante mais fixo. Deixa, fica, fica sossegado. Agora, além de toda a questão tática, e a gente vai ver os gols, foi muito interessante, pelo menos para o meu gosto, Carlos. A gente vê num amistoso, a seleção brasileira ligada, acesa, sem aquele sono, aquela preguiça, que normalmente pode acontecer em amistoso. Mas se você, se você é um jogador de futebol, que está disputando uma vaga para a seleção brasileira, numa Copa do Mundo, que é no Brasil, e o treinador deixa bem claro na entrevista coletiva, amanhã começa a preparação para a Copa do Mundo. Ninguém tem lugar. Exatamente. Sem sono. Sem sono nenhum. Todo jogador está ligado, eles estão focados no jogo, estão fazendo pressão, marcando, diminuindo o espaço, estão fazendo triangulações dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Está tendo jogada individual, como do Neymar. Essa jogada do Neymar, jogada individual, que ele dá dois cortes no zagueiro, dá outro corte, e chuta, deu azar, porque se ele pega a bola um pouquinho para o lado, mais baixo, ela entra, o goleiro não ia ter como fazer. Então, o Brasil está tendo alternativas e variações de jogo. Bom, e é evidente que, se nós temos muita gente ainda concorrendo, é claro que tem algum jogador, mas ele diz 17-18. Então, tem gente aí, dá para brigar. Quatro vaguinhas aí. Quatro vaguinhas, vai. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Globo, a gente se liga em você. Globo, a gente se liga em você.